Oi pessoal, hoje a gente está aqui com a Lizy. Oi pessoal. E a gente veio fazer um vídeo para comemorar mais um marco super especial. O canal da Lelê completou 9 milhões de inscritos. Pessoal, só falta 1 milhão para a gente ganhar a placa de diamante. Eu nem acredito nisso. 9 milhões hoje é tão 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 incrível, né pessoal? E é por isso que a gente vai fazer um vídeo super legal para comemorar. Pessoal, a gente vai pegar coisas especiais do canal assim, né? Coisas da história do canal e vai mostrar para a Lizy para ela reagir. Será que ela vai ficar tão animada quanto a gente quando a gente fez os vídeos? Será? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa! Mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a sua diversão! Então vamos esperar, Lizy? Vamos esperar! E aí já escreveram? Daram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E o vídeo vai funcionar assim. Aqui na mesa tem várias coisas especiais do canal, né? E dentro desse pote tem vários animais super fofinhos, olha só! E dentro de cada um tem o nome de alguma dessas coisas. Aí a gente vai mandar a Lizy escolher e o que ela escolher vai ser o que ela vai reagir. Então vamos começar, Lizy! Tá preparada? Sim! Vamos lá! Olha só que bonitinho, pessoal! Tem um de cachorrinho, um de girafa, um hipopótamo, um elefante, uma vaca, um tigre, um coala, um gato, um macaquinho e uma zebra. E agora a Lizy vai escolher! Pessoal, a Lizy é treinada desde pequenininha e a gente tá fazendo esse vídeo com ela porque ela já tá acostumada, né? A gente apresenta objetos novos com frequência pra ela como parte da socialização. Então assim, se o seu cachorro não tá acostumado, se você não tem o hábito, né, de apresentar objetos novos pra eles, não tenta reproduzir esse vídeo em casa porque o seu cachorrinho pode ficar bravo, né? É desconfortável e a gente não quer isso pros nossos bichinhos. Vai lá, Lizy! Tchus! Acho que ela escolheu o coala, hein? Também acho! Ou ela vai escolher todos, assim? Ela tá cheirando, ela tá cheirando! Ela escolheu o cachorro, pessoal! Você quer o cachorro, Lizy? É! Você quer o cachorro? Vem aqui! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Pessoal, ela escolheu o cachorrinho, então? Ela tá que abre, olha só! Ela tá animada pra reagir, hein, pessoal! Tem um biscoito pra ela dentro! Hum! Ela já amou! E o papelzinho? Tchut, 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 tcham! Bonecos de corda! Ah! São esses daqui, olha! Tem uma múmia de Halloween, um pintinho de Páscoa e um coelhinho de Páscoa. Pessoal, esses brinquedinhos foram surpresinhas de vídeos de Halloween e Páscoa, né? Eu acho que esse pintinho aqui era uma caça aos ovos da bebê. Faltou a Papai Noel, né? É! Olha só! Vamos começar com a múmia? Tá bom! Pessoal, vamos mostrar pra ela acender a corda primeiro. Ela já veio ver. Ela acha que é um brinquedo mesmo. Olha lá! Agora vamos ver como ela reage quando ele anda. Isso! Ela já derrubou! Põe longe, põe longe dela. Ela nem deixa pôr longe. Sei lá, tia, hein! Ela gostou, pessoal! O Rapi tá abanando. Olha lá! Olha que é mais! Como você é fofinha, Lizzy! Agora vamos testar o coelhinho da Páscoa? Sim, mostra sendo a corda primeiro. Ah, ela lambeu. Ela mordeu mesmo. Ai, esqueci como funciona. Ah, ele pula. Ele pula. Olha a cara dela. Pegou. Pegou ele. Ela não sabe como pegar, né? Lizzy, ele não é um brinquedo de roer. Ela tá gostando, né? Tem tu em cima. Ela tem tu em cima. Tá, acho que agora eu tiro da boca dela, né? Bom, pessoal, acho que ela também gostou do coelho, né? E agora ela vai reagir ao pintinho. Já veio. Nossa, esse ela vai amar. Ela adora o bichinho de pelúcia. Ela tá tentando morder o pelo. Oi. Ele entrou pra esperar. Vamos ver. Será que ele anda ou será que ele pula? Espera. Espera. Já pegou. Nossa, ela já esperou. Eu acho que ela quer que o pintinho ande. Também acho. Mas aí quando ele anda pra cá, ele parece que não. Tchau. Eu não consigo pegar ele. Não pode comer também, né? Pessoal, isso não é brinquedo de cachorro, né? A gente só deixou ela reagir porque a gente tá supervisionando ela. Mas é claro que a gente não pode deixar ela roer, né? Vamos assistir a próxima, mamãe? Sim. Ela tá amando. Eu acho que o pintinho foi o favorito dela. É, ela ama bichinho de pelúcia. Ela tá até com dó de tirar a água. Posso pegar, né? Antes que ela coma o bicho. Ela gostou, pessoal? Gostou muito. Você tá preparada pra reagir ao próximo? Você tá preparada pra reagir? Vamos lá? Olha só. Vamos ver qual que ela vai escolher, pessoal. Ela já tá animada, ó. Eba! Lizzy, pode escolher. Já foi direto no... Koala. Koala. Olha lá. Trouxe aqui pra você já. Ótimo. Olha só que bonitinho o koala, pessoal, que ela escolheu. Ah! Vamos abrir. Um biscoito pra você. E um papel pra gente. Patinhas! Pessoal, ela vai reagir a essas patinhas, olha. De cachorro e de dinossauro. Essas patinhas a gente usou no vídeo de roleta sem as mãos. Qual o primeiro? De dinossauro. Vou mostrar pra ela primeiro. Ela já quer comer. É porque tem essas garrinhas, ó. Deve ser super gostoso mesmo. Cachorro ama quando faz carinho aqui. Bom, pessoal, ela gostou da patinha de dinossauro. Será que ela vai gostar da de cachorrinho também? Pois é. Eu acho que ela gostou. Porque quando eu faço carinho nela, olha, ela fica do mesmo jeito. Tá vendo, ó? Ela gosta. É, é. Quando ela vem pedir carinho, ó, tira a mãozinha dela. Ela não foi pedir mais. Ela gostou. Você amou, Lizzy? É, você amou. Vou usar isso pra fazer carinho nela agora. Ela tá gostando muito. Pronto, vai ser oficialmente o coçador de costas da Lizzy. Pô, bebê, tá tão gostoso, né? Ela gostou, ó, para. Lambeu. Ela quer mais? Ela veio perto pra ganhar mais, olha. Ela tá fazendo exatamente a mesma posição que ela faz quando ela vem pedir carinho, gente. É sério. Ela vem pra mim, aí ela fica com o sapatinho esticado, porque ela gosta de carinho aqui, ó. E fica assim, ó, relaxando. Olha lá. Ih, beleza, hein, Lizzy? Ai, que vida boa. Bom, com certeza ela gostou mais das patinhas do que dos bichinhos de corda, né? É. Vamos pro próximo? Vamos. Ela não quer. Não, eu não esperava que ela fosse amar tanto. Pessoal, ela tá reagindo aos quadros do canal. De repente, ela enxergou que tem as coisas ali em cima do canal. Você quer ver, Lizzy, o quarto do canal? Vem cá. Vem cá. Ó, ela pediu colo, ó. Pronto. Pode ver as coisas do canal. Vamos pro próximo, Lelê? Vamos. Ih, Lizzy, quer escolher o próximo? Ela já sabe que ela tem que ficar esperando a gente preparar. Ela já entendeu como é o jogo. Cheers. Pode escolher. Coçou. Coçou. Nossa, ó, Lizzy. Escolheu. Qual que você escolheu? Vaquinha. Uma vaca? Quer abrir a vaca, Lizzy? É. Olha que bonitinha a vaca que ela escolheu, pessoal. Ela já tá animada pra ganhar o biscoitinho, né? Fantasias. Uh, Lizzy, como será que você vai reagir a Lelê usando? Vamos ver as fantasias que a gente tem. Pessoal, a gente usou essa tiarinha de dálmata pra fazer um vídeo de cabeleireiro. E o nariz de porco foi em um desafio. Não mostra pra Lizzy ainda. Não olha, Lizzy, não olha. Orelha de cachorro. E um rabinho, pessoal. Ela já foi. Oi, Lizzy. Oi, Lizzy. Oi. Ela gostou. Alegria, não. Ela veio no vento. O rabinho parece as cores dela. É. Ai, vai machucar assim, Lizzy. Oi, bebê. Oh, é meu bebê. É meu bebê. Oi, bebê. Cadê a Lelê? Cadê a Lelê, Lizzy? Não, ela não tá entendendo nada. Pronto, agora ela foi animada e foi buscar o brinquedo dela. Ela vai amar o rabo, né? Ela vai achar que é um brinquedo de cachorro. Olha lá, já achou que é um brinquedo. Bom, ela também amou esse, né? Agora que ela viu as orelhas, ela não tinha visto as orelhas, eu acho. Ela quer brincar com o rabo. Deu orelha. Lizzy. Acho que ela cansou já, né? Também acho. Mas ela gostou. Ela gostou bastante. Olha lá. Você gostou, Lizzy? Ela adorou. Você queria ser um Dalmata, Lizzy? Ela quase é, né, pessoal? Olha só. Vamos para o próximo? Sim. Droga. Ok, tchau. Qual será que ela vai escolher agora, hein? Escolheu, pessoal? Escolheu. Girafa. Mas é que é girafa, bebê? É? Olha só que bonitinha, pessoal. É girafa, Lizzy. Vamos ver. Barbie. Você gosta de Barbies, Lizzy? São as Barbies que a gente usou para fazer os vídeos de bolo, né? Nossa, é. Foi muito legal. A gente colocou ela dentro do bolo. Foi muito legal aquele vídeo. Para qual que a Lizzy reage primeiro? A rosa. Lizzy. Vou direto morder a mão. Oi, Lizzy. Oi. Eu acho que ela está gostando. Também acho. Ela está lambendo. Será que ela pensa que é uma mini pessoa? Talvez. É uma mini pessoa, Lizzy? Comeu a mini pessoa. Vou pegar outra, vai. Agora tem duas. Olha só, Lizzy. Mais uma. E outra? Será que ela gosta se a Barbie fizer carinho? Acho que sim. Acho que não. Não, né? Não gostou. Não gostou. Se ela não gostou, a gente não insiste, né, Lizzy? É. Lizzy. Pessoal, as Barbies não fizeram muito sucesso, não. Não. Ela não ligou tanto. Eu acho que ela está procurando o rabo de Dalmatan. Ah, com certeza. Porque eu pus em cima daquela mesa. Vamos lá. Ela adorou. Ela morreu rápido do Dalmatan. Tá, pronto. Acho que ela vai levar. Não, vai roer aí, né? Esse acho que não tem problema, né? Porque ela tem um monte de bichinho de pedaços que ela não destrói eles. Ela não destrói, gente. É muito bonitinho. Tem até um que ela cuida como se fosse o bebê dela. É, ela leva pra lá e pra cá. Ela põe pra dormir, ela leva comida. Muito bonitinho. Bom, vamos guardar as Barbies, né? Sim. E agora vamos para o próximo. Ainda tem algumas coisas bem especiais aqui, olha. Fidget toys, a Uni, fantoches, uma tesoura gigante, dados e a sarinha. Pode escolher. Escolheu, 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 pessoal. O elefante? Foi. Eu acho. Nossa, ela já abriu. Ela abriu? Ela abriu. Ela mesma abriu, pessoal. Vem sim. Você mesmo abriu? Toma, pode ganhar o seu biscoitinho. Olha só que fofo, pessoal. Ah, muito bonitinho. Muito, né? Vamos abrir o papel. Fantoches! Pessoal, esses daqui a gente usou pra fazer vídeo, mas eu nem tenho certeza que vídeo que foi. Pois é, faz tanto tempo. Depois a gente tem que assistir os vídeos de novo e descobrir, né? É. E a Lizzy já tá reagindo, olha lá. Vamos começar com o unicórnio. Ih! O Flamengo! Oi, Lizzy! Fazer é muito, fofo! Eu não sabia o que eu ia fazer. Você não tá dando beijinho? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia que ela ia ter um susto. Eu acho que ela tomou por causa dos dentes. Talvez ela tenha pensado que ia morder ela, né? Eu acho que ela gostou mais do unicórnio. É. Vou tirar o adversário pra ela não ficar muito frustrada. Ih! Ela tá gostando, porque é o rabo dela. Foi buscar o brinquedo dela, né? Quando ela fica muito animada, pessoal, ela busca o brinquedo dela. Ela pegou o brinquedo pra brincar junto. Ela tá achando que é tipo outro cachorro, gente. Tá vendo? Ela trouxe o brinquedo e deu na boca dele. Olha, ela tá brincando como se fosse outro cachorro. Ela adorou. E eu tentando imitar os animais. Ela fez um amiguinho pro pessoal. Foi buscar o brinquedo dela. Vamos ver se ela vai dar pro dinossauro também. Tá apertando, bicho. Tô bozinando ele. Ela trouxe. Olha. Olha. Ela gosta de brincar de cabo de guerra, pessoal. Ela ama. E tão acho que com um dinossauro, né? Unicórnio. Mas ela vai brincar de cabo de guerra com o Freddy, né? Que é o cachorro da tia Lu. É. Ela traz o brinquedinho. O Freddy pega de um lado, ela pega de outro. E eles ficam fazendo cabo de guerra. E eles ficam fazendo cabo de guerra. Pessoal, eu acho que ela amou a gente, né, Unicórnio? Sim. Oi, Liz. Oi. Oi. Oi, Liz. Pessoal, ela fez novos amiguinhos, olha. Ela tá chamando eles pra brincar. Roar. Ela acredita que ela fez isso. Ela rolou, pessoal. Roar. Ai, que bonitinha. Good girl. Ai, que bonitinha. Pessoal, eu acho que ela gostou bastante desses, mas... Tá na hora de ir pro próximo, né? Sim. Epa. Escolheu. O xícre. Foi. Ela chutou e olhou pra gente. Eu quero esse. Olha só que bonitinho, gente. Vem um biscoitinho. Hum. Dados. Ela vai amar. Será? Eu acho. Eu acho também. Eu acho que ela vai pensar que são brinquedos, né? É. Olha só, pessoal. Esses dados aqui, a gente usou em vários desafios, né? É. E a Lizzy já tá querendo eles. Posso jogar eles? Pode. 3, 2, 1 e... Já foi pegada. Ela não consegue pegar com a boca. Mas é claro que ela pensou que é um brinquedo. Pegou. Ah, pegou. Hum. Acho que não pode deixar ela pegar, né? Porque olha só, já marcou. Nossa. É. Melhor não. Olha, pessoal. Ela nem mordeu direito e já marcou. Olha aqui. Faz buraco, né? Ixi, Lizzy. Esse aqui não é brinquedo seu, não? Deu muito macio pra ela. É. Melhor não. Mas ela gostou. Sim. Ela amou. Olha só, pessoal. Já ficaram as marcas do dente dela, ó. Nossa. E olha que ela só pegou com a boca. É, Lizzy. Isso daí você não vai poder brincar. A reação dela foi morder e morder não deu certo. É. Mas para o próximo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qual será que ela vai escolher? Ela escolheu o gatinho, pessoal. O gato. Olha. Mas é que é o gatinho. Um biscoito. Pera aí. E o papel está escrito... Sarinha. Será que você vai gostar da Sarinha? Que é, Lizzy? Será? Vou pegar. Pessoal, a Sarinha participou de muitos vídeos. né? Sim. Mas principalmente das rotinas da Lelê quando ela era pequena. E a Sarinha é muito querida. A gente ama a Sarinha. Você ama a Sarinha, Lelê? Eu amo a Sarinha. Oi, mãe. Eu amo você. Ela está falando com você, Lizzy. Mãe, eu estou com a Anglia. Coitada da Sarinha, Lizzy. Ela está dando beijinho na Sarinha. Oh, bebê. Você gostou da Sarinha. Você gostou dela, Lizzy? Você gostou? Eu estou com fome. Ela está com fome, Lizzy. Eu gosto de você, mãe. Gente, eu acho que ela gostou da Sarinha. Também acho. Olha o rabo dela. Ela está chamando a Sarinha para brincar. Mãe. Olá. Next week. Está sadinha da Sarinha, Lizzy. Lizzy. Está dando beijinho. I love you, baby. A Sarinha diz que ama a Lizzy, gente. Pessoal, ela já perdeu o interesse na Sarinha. Então, vamos para o próximo? Vamos. Está animada para o próximo, Lizzy? Preparada? Então, pode escolher. Escolheu. Nossa, ela escolheu rápido, hein? Rápido. Ela escolheu o hipopótamo. Ah, que bonitinho. Muito. Vamos abrir. Opa. Um biscoitinho para você, Lizzy. A tesoura. Será que ela vai achar que a gente vai cortar o cabelo dela? Que coisa. Pessoal, essa tesoura aqui a gente usou no vídeo de cabeleireira maluca. Lizzy. Vamos cortar o seu pelo. Está muito comprido. Ela não ficou com medo. Ela veio cheirar. Deixou ela cheirar um pouco, antes de ela acostumar, né? Ela ficou curiosa. Sim. Não está confiando muito, não. Vai no chão, vê o que ela faz. Não faz nada. Vai, ela está gostando agora. Emporrou. Girou. O que é isso, Lizzy? Posso que se eu girar, ela vai gostar. Ela gosta quando eu giro os brinquedos dela. Ela não sabe o que fazer, né? Não. Acho que ela não achou muita graça, não, pessoal. A reação dela foi não ter ação. Ela vai tentar girar ela mesma, que nem ela faz com os brinquedos. Acho que perdeu a graça, pessoal. Também acho. Perdeu a graça, Lizzy? É. Quer ir para o próximo? E agora, pessoal, só faltam dois. A zebra e o macaco. E eu derrubei o macaco. Qual você acha que ela vai escolher, Lê? O macaco. Zebra. Calma, deixa ela, deixa ela. Macaco. Ah, nossa, ela já abriu. Ela está boa de abrir. É, ó. Olha que fofo, gente. Um biscoitinho para a Lizzy. Fidget Toys. Fidget Toys? Você gosta de Fidget Toys, Lizzy? Tem vários, pessoal. E é claro que a gente usou os Fidget Toys nos vídeos de Fidget Toys. É. Vamos começar com esse? Sim. Ela está prestando atenção. Pessoal, a gente sempre gosta de mostrar coisas novas para a Lizzy, porque é um ótimo estímulo para ela. E tem o amarelo, também. Ela está curiosa. Ficou prestando atenção. E agora? O que vai acontecer? Não sei se ela está gostando, mas ela está, sim, curiosa. Próximo? Vamos lá. Eu acho que ela quer brincar. Eu acho que ela pensa que é um brinquedo para ela. Eu também acho. Deixa eu pegar para ela ver. Com certeza ela acha que é um brinquedo para ela. Pessoal, ela só está brincando com isso, é porque a gente está supervisionando, é claro, né? É. Está indo embora o brinquedo. O brinquedo que está indo embora, na verdade. Agora, vamos tirar dela. Pessoal, olha só. Quando gira, todas as cores misturam e... Está tão bonita. Para o outro lado. Vamos ver aqui, olha. Fica muito legal. É, né? Fica meio que misturando as cores. Olha isso. Ela está só assistindo, pessoal. Agora, pessoal, eu vou mostrar esse puppet. Não está nem aí. Minha cara está olhando. Ela está se ajeitando para dormir, eu acho, pessoal. Eu acho que ela está achando calmante, relaxante. Ela está achando relaxante. Olha a carinha dela, de relaxada. Sério? Não acredito nisso. Tem várias coisas que deixam a Lizzie bem relaxada, né? Tipo, música clássica. Colocar pijama. É. E fidget toys agora. Poppins. Poppins. Bom, vamos para a próxima? Vamos. É o último, Lizzie. Vamos para o último? É. Você está animada? Eba. Vamos para o último? E eu já sei qual ela vai escolher. A zebra. Pode escolher. Tchins. Escolheu esse. Escolheu. Ela escolheu o conelizinho dela. Olha que fofo. Parece ela. Parece. Está animada, Lizzie? Está animada para ganhar o biscoito, né? E no papel? Uni. Claro que é Uni, né, pessoal? Porque a Uni foi a última que sobrou aqui na mesa. E a Uni também foi muito especial no canal. Ela participou de vários vídeos. Muito, muito, muito especial. Pessoal, a Lizzie já está lindo a olhar, né? Será que ela vai pensar que é um cachorro? Talvez. Deixa ela cheirar primeiro, né, pessoal? Cheirou? Vou ligar. Está brilhando, ó. A veziculou para trás. Coitada. It's okay, baby. It's okay. It's okay. It's alright. Oi, Uni. O que foi, Lizzie? Você está curiosa? It's okay. Oi, Uni. Você ganhou mais uma amiguinha, Lizzie. It's okay, baby. Come here. Come. It's okay. Você gosta de cachorro? It's okay. No parque. Uni, você gosta da Lizzie? Ela gosta da Lizzie. Você gosta. Você está cansada. Agora as duas estão deitadas, pessoal. Isso. Ela é tão bonitinha, né, Lizzie? Ela é tão bonitinha, né, Lizzie? Ela é tão bonitinha, né, Lizzie? Tudo bem. Tudo bem. Pessoal, a Uni foi dormir porque eu acho que ela está cansada. E eu acho que a Lizzie também está meio cansada, né? Pois é, já fez muitas coisas hoje, né, Lizzie? Você gostou? Oh, esse é um sim, hein, pessoal? Bom, pessoal, foi isso. A Lizzie com certeza gostou da maioria das coisas do canal. Sim. Está adorando um carinho agora, ó. Mas você está cuidando de um carinho, né? Essa cachorrinha é muito mimada, pessoal. Ela gostou das coisas do canal e a gente com certeza amou fazer esse vídeo com ela. E, pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente. 9 milhões realmente é muito especial. E a gente ama se divertir junto com vocês nesses vídeos. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Foi um vídeo longo, né, Lizzie?